Se manda, vai lá pra marca do pênalti. Marquinho, deu uma pedalada, trouxe pro pé direito, jogada bonita, bateu, deu aula, joga pra Esquenteio. Marquinho tá em grande fase, né? E essa é uma jogada que ele tem executado este ano com muito mais precisão. Porque ele não mete com o pé esquerdo, que é o bom, ele faz um lado invertido, fácil, mas com o pé direito não é sempre. Surpreendendo, cruzamento, olha o Fred, olha o Fred! O Fred, gol do Fluminense! Fred número 9! Explode a torcida tricolor no Calimé! Cobrança de lateral, agora volta, o Canis faz o cruzamento perfeito, o Thiago Eleiro ficou a uns 2 metros do Fred. Observe, Carlinhos! Olha o Fred, olha o Thiago Eleiro! E o Fred foi num peixinho! Pra bola bater ali naquela rede, na parte de cima da rede, né? Mas que se enrolou na rede, décimo segundo gol do Fred. Não deu pra chutar, o time do Palmeiras já se reposicionou todinho. Bora tocada pro Carlinhos, Carlinhos fez o levantamento, olha, o Fred arrumou pro Deco, Sobes, virou, bateu, segura, Deola! Escapou e agora o Gabriel chega atirando, tá apavorado a defesa do Palmeiras. Marquinho, levantamento, vai lá o Deola. Evitou o escanteio, Deola, sobrou com o Ricardo Bueno! Ela foi desviada pelo Cavalieri, hein? Você tá vendo aí o Ricardo Bueno, o Murtosa e seu bigodão, e o chute do Ricardo Bueno. Toque do Solis, chega o Mariano, Rafael Sobes protegeu, trocou no Deco. Deco deu o Mariano, linda bola pro Mariano no fundo do cruzamento, o Fred não deu! Sobra com o Carlinhos, do lado esquerdo, protege, faz o cruzamento, olha o Fred! Foi uma casquinha do Henrique, foi o suficiente pra tirar a chance da cabeçada do Fred. O Odívia devolve no meio pro Rivaldo, escapou, o Rivaldo foi, ficou como era, bateu de pé direito! Tirou aplauso da torcida do Palmeiras. Globo, a gente se liga em você! Trabalha mais atrás com o Chico. Chico tem Valdívia, tem Ricardo Bueno, ele levantou, toque, Cavalieri! O Ricardo Bueno, centroavante é assim, quando a gente fala dele, ele aparece. Artilheiro do Paulista, em 2010, pelo Itápolis. Ah, foi Itápolis, exatamente. Obrigado, Mauro. Bola passou, sobrou com o Luan, bateu pro gol! Jogou à esquerda do Diego Cavalieri, que ainda resvalou nela. Boa jogada do Márcio Araújo, entregou pro Carlinhos. Carlinhos tem em profundidade o Martinucci, o goleiro saiu, o Martinucci tocou por cobertura! Errou o gol, o Martinucci! Que chance ele teve, hein? E a posição era boa, e agora na saída do goleiro dá um... Um tenta tirar por cobertura, mas tirou muito do gol. Da esquerda o Luan. Aí o Luan, trabalhou com o Valdívia. Devolução, na esquerda, Luan, adiantou! Juiz marcou o pênalti! Juiz marcou o pênalti! Do Martinucci, o Luan, é pênalti pro Palmeiras! Tá em grande forma, partiu o Valdívia, bateu! Gol do Palmeiras! Valdívia, número 10, empata o jogo! Cobrança de pênalti com muita categoria do chileno. Com direito à invasão de ar e tudo. Invasão dupla, por sinal. Bateu o Valdívia! E a torcida do Verdão explode de alegria! Segundo apenas do Valdívia no Campeonato Brasileiro. Tudo igual. Luiz, diga, Haidt. O árbitro deveria repetir a cobrança do pênalti em função da invasão dupla, que não foi uma invasão de pouca distância. Muita distância. Vai de sete lá, duas. Vai, Martinucci, vai! Martinucci, cruzamento, olha o Fred! Gol! Gol! Do Fluminense! E é de Fred número 9! Cinco gols em quatro dias! De cinco dancinhas iguais em quatro dias! Um gol importantíssimo na luta pelo título de bicampeão brasileiro, e consecutivamente, né? Martinucci ganhou, cruzou, deu, ela ficou no meio do caminho. Gol aberto! Com toda a categoria de Fred número 9! Para botar no fundo da rede e fazer o segundo para o Fluminense! Décimo terceiro aqui no Canindé para a dona da casa, para a portuguesa. E o Fred dominou. Lindo toque para o Lanzini! Bateu! Jogou fora o Lanzini! Que bola do Fred, hein? A devolução do Fred para o Lanzini. Ele soltou o pé direito. Ih, rapaz, furou a rede! Valdir, apesar do teu gol, o time não venceu. Por quê? Você tem explicação para essa queda de redimento do Palmeiras? É difícil, né? É... Você explicar. A gente... Chega, escanteia, a bola... Passa... Na frente do... Agora na frente do Diego, né? E a bola não... Ninguém... Ninguém quer... Quer fazer o gol, né? Está difícil. Mas é... A gente tem que continuar. Trabalhar, esquecer hoje. Vai ser difícil de esquecer. Mas tem que continuar trabalhando. O mais importante é... Está sendo... É... A progressão do time inteiro. Todo mundo se doando, jogando bem. Esse jogo a gente se complicou, né? Porque a gente... Dava para ter matado o jogo no primeiro tempo. Foi o que o Abel falou no vestiário. O time deles tem qualidade. E não podia dar brecha. Mas graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. É importante. No sacrifício. Está todo mundo de parabéns. Cinco gols em quatro dias, hein? A gente... Pelas últimas rodadas aí, né? Os tropeços aí dos líderes. E pelo... Pelos pontos conquistados aí por nós. A gente está assim na briga pelo título. E a gente vai continuar sentado ao fim. Para quem é o forrozinho mesmo, hein, Fred? Ali foi lambada. Ali, Andrinho. Tamo junto, parceiro. É nóis. Hoje foi lambada, viu, no jogo?